O que é o agudo? É, de médio tá bom, viu? Paredão tá legal Agora Eu vou testar o grave do meu paredão Agora, esse aqui é pesado Testando o grave Beleza, beleza Agora eu vou testar ele todinho Vou subir aqui o volume do agudo Do médio Do grave Assim Aqui se diz Aqui se diz Paredão que é paredão Ele é vindo casais O agudo é mais forte Paredão que é paredão Só toca chica égua 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 Paredão que é paredão